E nessa edição especial do Café em Foco, desta segunda-feira, dia 6, nós vamos falar do Dia Internacional do Cooperativismo. Nós falamos com os presidentes das duas principais cooperativas de café aqui do sul de Minas, a Cocatrel, que fica em Três Pontas, e a Cocho Pé. Na Cocatrel, falamos com o seu Francisco Miranda, que é uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa muito afetuosa, que sempre recebe a gente com a grandiosidade dos grandes produtores. O seu Paulino Não Fica Atrás, que é uma simpatia, está à frente da Cocho Pé e tem uma visão muito humana de cooperativismo. Falamos com os dois e entregamos o símbolo aqui do G-Portais, do Café em Foco e da Muzamba Coffee, que é o mancebinho com a xícara. Veja as imagens e confira as entrevistas da comemoração do Dia Internacional do Cooperativismo, que é celebrado sempre no primeiro sábado de julho. 54 anos comemorados nesse mês, a Cocatrel se firma como a cooperativa que incentiva a cafeicultura aqui no sul de Minas. E a Expo Café, mais uma vez, é sucesso. Sucesso de público, de negócio e, sobretudo, sucesso da pesquisa do café. Não é isso, Sr. Francisco? A Expo Café 2015 está sendo um sucesso. Esse ano ela completa a sua maior idade, 18 anos. Nós estamos batendo recorde de número de dispositores. Esperamos também bater recorde de número de visitantes, bater recorde de negócios. O ano passado foi realizado em torno de 220, 230 milhões de reais. Esse ano parece, pela conversa que nós estamos tendo com os expositores, que o negócio está sendo um sucesso. Apesar do momento da cafeicultura não ser bastante favorável, os custos para produzir um saco de café subiram muito. Mas o produtor entende que, para que ele possa permanecer na atividade cafeeira, ele tem que buscar novas tecnologias, novas informações e a Expo Café é o momento adequado para isso. Sustentabilidade é o nome no mundo de quem consome café e consome café de qualidade. O Cocatrel também aposta nessa bandeira. Não tenha dúvida. A sustentabilidade, o sucesso da sustentabilidade, as pessoas têm que ter uma vida digna, não só financeiramente. E nós trabalhamos para que o produtor tenha informação, busque novas tecnologias para que ele possa até viver bem na sua propriedade e, com isso, ter um sucesso na atividade que também precisa ter uma remuneração mínima possível. 18 milhões de reais investidos do produtor, em benefício do produtor, é a Cochupé pensando cada dia mais no produtor rural. É, a Cochupé é uma extensão do produtor, a cooperativa é dele. De modo que todo evento, tudo aquilo que vem agregar valor, aumentar o resultado da Cochupé, 20% ele recebe, né? 10% em espécie e 10% em capital. De modo que a gente trabalha para a cooperativa ficar cada vez mais forte, cada vez mais sólida e o produtor ganha com isso. E também ele tem liquidez do café, ele sabe que o café dele é armazenado aqui, está em boas condições, com segurança, é uma firma sólida. Tudo isso é importante na vida do produtor, né? Ele tem, ele pode pôr o café aqui, dormir sossegado e o dia que ele quiser vender, sabe que tem liquidez imediata. Ele tem assistência técnica, que é muito importante hoje, ele tem financiamentos, ele tem armazém para poder guardar com segurança. Então, o produtor aqui na Cochupé, ele está bem amparado. A fala importante desses dois presidentes, desses dois líderes do cooperativismo regional. Nós sabemos que existem experiências negativas e complicadas, como a daqui da cidade de Muzambinho. A cooperativa de Paraíso passa por um processo muito complicado, mas nós temos experiências maravilhosas. A equipe, a associação da Cachoeira do Cambuí, tem feito um belíssimo trabalho, inclusive conseguido beber o seu café com mais qualidade, depois que os produtores se associaram, se juntaram. O cooperativismo, quando bem feito, ele só traz lucros para o produtor. Eu sou Valéria Velela e volto amanhã com o Café em Foco. Essa foi uma edição especial para comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo. Até lá.